A Fundação Maio Biodiversidade quer reforçar estudos de proteção e conservação das espécies marinhas, pelo que está a implementar juntamente com a Universidade de Oxford um aplicativo tecnológico que auxilia no estudo de proteção das espécies. Explicou o coordenador científico da Fundação Maio Biodiversidade que nos últimos anos a aposta tem sido no desenvolvimento de dispositivos tecnológicos que auxilham na conservação das tartarugas marinhas, pelo que pretendem reforçar os estudos de proteção das tartarugas marinhas com a implementação de um aplicativo tecnológico juntamente com a Universidade de Oxford. Segundo a Fundação, teve a possibilidade de experimentar o aplicativo que está sendo desenvolvido em parceria com a Universidade na monitorização das tartarugas. Explica que é um dispositivo de baixo custo e de acesso aberto, o que vai permitir que outras organizações que trabalham na conservação de espécies marinhas, como baleias, tartarugas e mata-raia, conseguem também utilizá-la com facilidade e fiabilidade. Explicou que já tiveram os primeiros resultados da zona de interação das tartarugas e dos pescadores de embarcações artesanais da ilha. Além disso, com estes dispositivos, sublinhou que as ONGs que trabalham neste ramo poderão saber quais os riscos que estão enfrentando com a interação com os barcos de pesca às contaminações que estão sujeitas e o risco relacionado com o consumo de plástico com redes, fantasmas e entre outros. O projeto tem possibilitado ainda a vinda de estudantes daquela instituição de ensino no ramo da informática de programação, bem como no desenvolvimento de tecnologia, software e hardware, realizando que isso poderá vir a ajudar na definição de uma nova política de conservação.